Olá senhores, o crime não descansa e a gente também não, estamos aqui para mais um episódio de Oficial Patife Joves Estamos hoje aqui com o Capitão Shrek, né, o Capitão Shrek que morreu no último vídeo, mas na verdade ele não morreu Ele foi resgatado pelos paramédicos, é que a gente acabou não vendo, né E também resgatado por vocês que capricharam nos pedidos para que ele revivesse Então hoje o Capitão Shrek é o principal aqui desse nosso episódio E a gente vai, como eu prometi então, fazer rondas com a nossa viaturinha aqui, cabulosa E eu chamei para acompanhar ele o Hernandes, cadê o Hernandes? O Hernandes está por aqui, o Hernandes está ali, demorou Então qual que é a parada? A gente não vai receber chamado, eu não quero receber chamado, porém eu quero colocar o ANPR Beleza, e agora dou a logout Ó, está me mandando atender chamado, eu não quero Eu não estou conseguindo cancelar os negócios, deixa eu ver, qualquer coisa eu entro em algum deles Vamos ver, vamos ver Eu coloquei o ANPR Ué, vou ter que aceitar um chamado Aparentemente rolaram tiros aqui em Middle Park E a gente vai até lá de Lamborghini Gallardo, porque já é insano, né Olha que carro foda, velho E aí, para treinar o Shrek, hoje é o Hernandes, pessoal Mais um episódio dessa nossa totalmente excelente série Eu queria desde já agradecer o apoio de todos vocês que apoiam e ajudam todos os episódios Fazem com que essa série continue e que eu me mantenha sempre empolgado para gravar mais e mais O tiroteio é por aqui, eu estou tentando chegar no local aqui do tiro Olha esse pôr do sol no GTA IV, bem bonito, hein, mano No final das contas é bem bonito mesmo, viu Opa, é no meio do parque ali, pelo jeito, peraí Tá, eu já estou meio que de longe aqui, está mandando eu investigar a área Eu vou chegar, eu vou deixar minha Lamborghini aqui por perto E eu vou evitar fazer a entrada aqui muito brusca com a Lamborghini Então eu e o Hernandes vamos tentar aí ser bem tático, Hernandes Toma cuidado, tá Não, aliás, o Hernandes já falou para mim tomar cuidado, né O Hernandes que é um policial muito mais experiente que o oficial Shrek Tem uma outra unidade ali a caminho Tem mais gente dando cobertura Mas vamos tomar cuidado, tem muito civil por aqui, cara Tem muito civil Vamos ver por aqui Ué Bom, não tem nada Não tem nada e os caras vão começar a investigar a identificação da pessoa que fez Bom, a gente tem mais um report de tiros em Willis Tem que ver se não é novamente um trote, né, mas tudo bem Alguém reportou que ouviu tiros na região de Willis Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui Mas estranho, dois chamados iguais, assim, juntos, né A chance de ser outro trote é muito alta Caprichar aqui na pilotagem Eita porra, perdi Perdi um pouco o controle, jovens Mas estamos de volta, vai Simbora Não, 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 sem sirene, sem sirene, sem sirene É por aqui, ó É por aqui, peraí Está mandando investigar a área de novo Vem aqui, vamos rápido dessa vez Para ver se não é mais um trote, né Mas ao mesmo tempo vamos com cuidado Cadê? Ó, pessoas suspeitas aqui, hein Opa, um deles está armado, jovens Um deles está armado A gente vai tentar surpreender, hein Cadê? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Socorro Socorro Hernando Se rende Se rendam, se rendam Ai, ai Caraca Eita porra, tem mais Caraca, velho Nossa, o bagulho está louco aqui O Hernandes Nossa, o Hernandes é muito zica Cadê? Peguei ali, ó Peguei Peguei, peguei Boa Nossa, olha esse Hernandes, mano Que zica, velho Dai, cai, gordo Cai, gordo Cai, gordo Caralho Cadê? Nossa, tem um monte, mano De gente ainda Caraca, velho Isso aqui é um mafioso italiano, mano A gente descolou algum esquema forte aqui, hein Velho Tem mais gente aqui, ó O JT continuou por aqui, ó Olha só o civil O civil ajudando o trabalho da polícia, moleque Nossa senhora Essa foi muito cabulosa, hein, Hernandes Esse Hernandes é muito zica Mas, Hernandes, você é muito zica, fera Você não está ligado quão zica que você é, rapaz Sério, você é muito foda Bom, beleza, então Acabamos Seguramos mais um chamado tensíssimo ali Pouquíssimas baixas policiais A princípio nenhuma Que eu consigo identificar A gente vai voltar para o nosso carrinho Aqui para a nossa Lamborghini irada E agora vamos continuar fazendo a ronda Só que agora sim A gente vai fazer uma ronda veicular e tal Nós, de contas, já atendemos um baita de um chamado Nossa, foi muito louco esse, hein, mano Caraca Tudo depois do... Eu acho que o primeiro trote deve ter sido eles mesmos Para chamar a atenção da polícia para outro lugar, entendeu Só que aí a segunda ligação não foi trote E a gente conseguiu aí fazer toda a cobertura da situação Bom O ANPR, tá ligado? Eu esqueci Eu acho que eu liguei Mas vamos conferir Peraí Login Tá, tá ligado o ANPR Vamos então continuar dando volta E é bem possível que a gente encontre algum veículo Com alguma baixa por aqui, né Até porque é uma região onde tem criminosos aí, né A gente já viu ali o tiroteio rolando Não é à toa, mano A região aqui é... É complicado Opa, achei, ó Tem um veículo com multas aqui Vamos lá É esse aqui, ó Sai, 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 sai Todo mundo Encosta Encosta Vamos esperar ele encostar Tem um outro táxi aqui atrapalhando Encosta, campeão Eu tô mandando ele parar Vocês tão vendo que eu tô mandando ele parar? Mas eu acho que esse outro táxi aqui do lado tá me atrapalhando Nossa, ele jogou um copo ainda Vamos ver se ele vai encostar Vamos lá, filho Bom, ele deve estar procurando espaço Vamos ver Aê, garoto Agora ele foi Beleza, encostou Também encostei Posso sair do meu carro Eu vi ele jogando lixo do carro Então, assim Já vai começar que ele vai ser multado, certo? Ó, o Hernandes já chega ali loucura, velho O Hernandes já chega loucura, rapá Opa Boa noite, senhor Tudo bom? É... Bom Vamos começar aí Perguntando a identificação desse cara aqui Eu quero a licença de motorista dele Eu não vou lá no computador, não Eu já vou mandar o pedido aqui pela Vamos dar um F12 aqui Dar um call in Que aí eu ligo lá no setor lá Controleu, por favor Verifique um suspeito pra mim Clifton, Houston Sim, senhor Estamos conferindo Enquanto isso eu vou ficar aqui de olho nele, né? Pra ver se ele não toma nenhuma reação precipitada aí Ele tem zero citações E a licença Unvencida Expired license Tá, então é o seguinte Vamos pedir pra ele sair Afinal de contas Ele não tem carteira Beleza Agora eu vou botar aqui a arma nele, né? Porque eu preciso Deixa eu ver Vamos passar a informação sobre o carro Deixa eu ver se o carro tá ok aqui Porque o cara não tem licença, certo? Vamos ver Vamos ver o que eles vão falar pra mim Sobre o veículo, né? Porque a princípio Ó Tá, ele quebrou bastante Ele tem bastante coisa pela qual eu sou multado Inclusive ele largou ali no chão O lixo, certo? Então, agora é o seguinte A gente vai prender ele Essa é a real Esse rapaz aqui vai pra cadeia A fiança vai ser altíssima O advogado dele que vai cuidar dessa situação aí Com o delegado, certo? A gente tá aqui somente pra fazer o nosso trabalho Que é apreender o cara, né? Que tá todo irregular Vamos chamar o suporte aí pra vir pegar ele E vamos esperar com que o suporte agora venha Pra levar esse taxista aqui safado, né? Ó, já tá ali por ali, ó Vamos dando espaço aqui pro trânsito, Hernandes Porque tá foda E vamos já se aproximando do nosso veículo aqui Demorou, né? Vamos só esperar agora Ó, tá vindo ali a viatura E agora já não é Bom, mas apesar que não é essa aí que vai levar, não Ô, cacete A viatura Ó, ó, ó Olha a polícia ali Olha a polícia ali, ó Olha que os caras burros, mano Eles pararam o carro em cima do viaduto e pularam Ó o gordinho, ó o gordinho Ó o gordinho do parkour lá do outro vídeo, rapaz Caralho, só lendas nesse vídeo, hein? O Shrek, o Hernandes, o gordinho do parkour Caraca, véi Só os caras pica grossa Bom Agora demorou Ele que se vire aí com o amigo, né? Opa Não abusina não, campeão Bom, já era Não é mais responsabilidade nossa E aí, aparentemente, tá rolando um assalto em mugging A gente vai lá a milhão E vamos tentar recuperar a situação Ali já não é mais responsabilidade minha, né? Eu fiz minha parte, que é passar pra alguém Pra encaminhar ele pra delegacia E agora a gente vai lá interromper um roubo Vamos lá, Hernandes Você é zica, rapaz Nossa, mano Ô, sem maldade Quem foi o parceiro mais foda que eu tive? O Moura foi muito foda também, né? Era o Neto, né? E o Neto e o Moura foi uma dupla muito foda Mas o Hernandes, meu Deus do céu Ai Caralho, desculpa aí, mano Vamos por aqui, ó Boa, garoto Nossa, eu tô dirigindo muito mal essa Lamborghini, né, mano? Ah, tudo bem Qual o problema de bater uma Lamborghini, né? Foda-se Nem deve ser caro o conselho dessa porra mesmo Ai Consegui fazer a curva ali com cautela Só jogar pra cá agora Boa, garoto Eita, porra, mano O carro é muito difícil de pilotar, moleque Bom, vamos lá Aparentemente tem denúncia de um assalto aqui Vamos já tentar ser mais ostensivo Opa Tem um cara correndo por aqui, ó Movimentação suspeita aqui, ó Correu, correu Só um, Major Já vou recuperar sua carteira já Ou seja lá o que ele roubou Volta aqui Parado Parado, parado Com uma faca, rapaz Parou, parou Que história é essa? O que você tá com essa faca aí, rapaz? Ei, beleza Hein, gordinho Causando aí, viu? Meu Deus Vamos prender esse cara aqui, vai Prende ele Prende ele Calma, Hernandes Que de boa Aí, agora vai Só me aproximar agora Já aprendemos a faca aí Que ele usou pra assaltar aquele rapaz ali A cara de pânico, né? Senhor de terno Todo arrumadinho Assaltando É brincadeira isso, né, mano? Bom, tá Estamos chamando aqui a rota O transporte de prisioneiros Pra vir pra região Vamos ficar de olho aqui Mano, o cara desse peso Tentou correr de mim, moleque É brincadeira, né? Beleza Eles já estão vindo já É, Hernandes Vamos ficar aqui só de olho por enquanto Mas a gente tem que voltar Pra nossa viatura Que tá lá do outro lado do mapa ali Eu acho que aquela ali É a viatura que vem buscar ele, ó Demorou ela mesmo, ó Vem um coquete pra buscar ele Caralho Os caras mandaram bem ali no freio, né? Beleza, então Vambora Pera aí Vamos só conferir Levou? Levou Ok Não é mais nossa responsabilidade Vamos embora E vamos ver se a gente consegue Atender mais algum chamado ainda Pessoal A gente vai finalizar esse vídeo Eu acho que dá pra responder Mais algum chamado, sim Com a nossa Lamborghini Afinal de contas Seja lá onde for A Lamborghini chega rapidão, né? Então, bora Ué, que isso? Entendo uma perseguição O que aconteceu? Caraca, o gordinho tá tentando fugir É isso mesmo? Confirma? Ele já tava algemado já, mano É, ele tá ali, ó Resolvi o problema com o criminoso, ó Aqui, ó Vamos resolver, ó Tchau Não tá acabando na viatura, véi Não tem o que fazer, né? Bora receber mais um Estamos prontos pra receber mais um chamado Mais tiros em Willys Ai, meu Deus Tiros em Willys é complicado Vamos torcer pra ser trote É por aqui, ó Opa, tem um grupo de criminosos ali, ó Tem um grupo de criminosos Eu preciso de reforço Meu Deus do céu Os caras tão atirando entre eles É uma guerra de gangue, rapaz Nossa, o Hernandes já mandou bem ali Hernandes, entra aqui, entra aqui, entra aqui Vamos chamar suporte Ai, ó, já tem suporte aqui já, ó Vem, vamos Com cuidado, com cuidado Caraca Tá estourando tiro aqui Já era, deitamos um Vamos por fora aqui, vem Os caras tão trocando tiros entre eles Entre os criminosos ali, ó Beleza, pegamos outro ali, ó Não, não derruba, não derruba Eu quero um prisioneiro, eu quero um prisioneiro Não mata, não, 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 não mata, não mata Parou, parou Parou, larga, vai, 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 campeão Vai, campeão, se rende Filho da puta Caraca, levei um tiro, velho Eu tentei prender ele, mano Mas o cara tirou em mim Desculpa, Hernandes Vem cá, deixa eu te ajudar Vambora, vai Isso, vambora Vem Beleza Porra, mano, os caras começaram a trocar tiro entre eles aqui, rapaz Que caos, né, velho Bom, vambora então, beleza, pessoal Põe mais um chamado bem tranquilo aí pra se responder E eu vou tentar agora pegar mais algum veículo aqui Vamos fazer mais uma ronda veicular Beleza Agora é só ir dando um rolezito básico E vamos ver se a gente recebe alguma denúncia de algum veículo roubado Ou coisa do tipo Não, o Hernandes fica ali do lado no computador de bordo verificando E eu vou pilotando e fazendo a ronda Muitos táxis Normalmente assim tem, às vezes um taxista ou outro ilegal E aí são esses caras que a gente tem que prender Porque esses caras podem ser um perigo Opa Pera aí Deixa ele passar a gente E aí vamos cortar ele, né Pra eu já mandar aqui, ó O encoste aí Encosta aí, campeão Encosta, encosta, encosta Encosta, campeão Ele tá demorando pra encostar, né O que a gente vai fazer? A gente vai ter que tomar uma atitude? Bom, vamos lá Agora é um doixo Agora ele encosta, hein Encosta, campeão Ih, rapaz Vamos lá, vai Desce do carro, desce do carro Vai, 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 vai Desce do carro, desce do carro Desce do carro Vai, vamos, vamos Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, entendeu? Me passa aí o seu Deixa eu ver Investigate, é o F10 Certo? E aí eu vou ter que pedir A sua identificação, campeão Porque eu tô com denúncia Sobre o seu veículo aí Muito obrigado, senhor Pela colaboração, viu Lauerense Lauerense Newman Puta, não tinha como ser Mais fácil o nome dele, né Lauerense Newman Vamos lá ver Quem que é o Lauerense Newman Pera aí Lauerense Newman Eu vou errar essa porra Certeza Vamos ver aqui, ó Lauerense Lauerense Newman Ok Está procurando Vamos ver o que a gente Encontra sobre o Lauerense Newman Não tem nenhum Warrant em cima dele Então ele não é procurado Vamos passar informações Sobre o veículo Agora pra central Olha o pequeno caos Que a gente causou aqui Na cidade Por causa dessa operação Vem cá Quero passar informações Não, não é esse o carro Ué, cadê o carro do Lauerense? Ah, é o da frente ali Pera aí Só ter certeza, né Mandei o cara encostar Ele não encostou Agora a gente tem que ter certeza Que não tem nada Ah, não, não Eu dei uma multa pra ele Eu dei uma multa pro cara Não era pra fazer isso Eu queria passar informações Pera aí Ô, campeão Eu preciso honestamente Que o senhor se afaste aqui Por gentileza O senhor mesmo Pode, por favor Se afastar O senhor pode Por gentileza Se afastar, senhor Senhor Eu não vou falar de novo Brincadeira, viu, mano Vamos lá, Hernandez A gente vai tirar o carro daqui Ó, o cara tá lá parado ainda Vendo a gente causar Se liga Se liga a posse do cara ali Vê, Hernandez Vamos ver se tem alguma coisa No porta-malas do campeão aqui Não, 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 Hernandez Você tá fazendo aí, Hernandez? Eu apertei e botou errado, rapaz Beleza Vamos revistar o porta-malas dele Deixa eu me ver aqui Embaixo do forro Ah, cartões de crédito roubados Cartões de crédito roubados Pois é, senhor Sir Lawrence O senhor tem o direito De permanecer calado Certo Encontrei cartões de crédito roubados O senhor vai explicar isso lá na delegacia Lá no 80º DP Porque eu, particularmente Eu não vou ficar perdendo tempo com o senhor Entendeu? Não quis encostar o carro Não facilitou o processo Vai ainda responder Por desacato à autoridade E a gente não tem como levar ele Por causa do nosso veículo Então eu vou chamar o transporte E eu vou deixar ele aqui Porque afinal de contas Ele não vai fugir E é assim que vamos Terminando mais Este episódio De um policial Muito pacífico Galera, se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando o seu joinha O seu favorito Se vocês quiserem um veículo Em especial Alguma coisa do tipo Não esqueçam de... Oh, olha quem tá ali ainda Os caras são muito lesados Não esqueçam de deixar o seu joinha O seu favorito Pois é isso Que me motiva A trazer mais e mais séries Mais e mais veículos Mais e mais crimes Eu queria de verdade Agradecer o apoio De todos vocês Que estão assistindo até aqui Muito obrigado Por mais este apoio Por mais este joinha Até a próxima E... Opa! E... Valeu!